Pode crer que dessa vez eu vou virar um jogo Você fala por aí que é a bola da vez Por você eu fiz de tudo, mudei meus conceitos Mergulhei de corpo e alma, mas eu me enganei Foi difícil acreditar que acabou assim Se foi bom para você, foi bem melhor pra mim Você segue seu caminho, eu sigo a minha vida Sei que no braço de outro você se entregou Só foi por dinheiro, não foi por amor Segue o seu jogo sujo, tô fora Tô fora, te deixei de vez Nem vem, não sou o seu freguês E nem brinquei do céu que você usa e depois joga fora Tô fora, não me deu valor Não sabe o que é amor Viver apenas de aventuras Tô fora Foi difícil acreditar que acabou assim Se foi bom para você, foi bem melhor pra mim Você segue seu caminho, eu sigo a minha vida Sei que no braço de outro você se entregou Só foi por dinheiro, não foi por amor Segue o seu jogo sujo, tô fora Tô fora, te deixei de vez Nem vem, não sou o seu freguês E nem brinquedo seu que você usa e depois joga fora Tô fora, não me deu valor Não sabe o que é amor Não sabe o que é amor Viver apenas de aventuras Tô fora Tô fora, te deixei de vez Nem vem, não sou o seu freguês E nem brinquedo seu que você usa e depois joga fora Tô fora, não me deu valor Não sabe o que é amor Viver apenas de aventuras Tô fora Viver apenas de aventuras Tô fora